Pessoal, hoje a gente vai gravar um vídeo, eu vou tentar fazer uma gambiarra, tá bom? Eu montei esses discos e dei uma voltinha e vem cá pra vocês verem. Olha como é que tá marcando só as bordas, tá vendo? Aqui no meio não tá marcando, tá? Então eu vou tirar essas pastilhas porque os outros discos eles tinham uma cava aqui mesmo. E eu vou tentar dar uma lixada nelas, uma superfície plana, pra ver se eu consigo consertar isso, tá bom? Então vamos ver se consegue, eu não sei se isso dá certo, eu vou tentar agora, se não der certo eu vou ter que comprar as pastilhas novas. Então vamos lá pro vídeo e espero que vocês gostem. Pessoal, vamos fazer então o procedimento aqui, eu vou explicar como que vai ser esse procedimento, ainda não fiz. Não sei se dá certo ou não, mas a gente vai testar. Pessoal, Jota, você já tá com as pastilhas fora, as duas, filma que bem diverta. Olha como elas tão irregulares, vê se tá pegando bem o foco. Conseguiu focar? Elas são bem irregulares aqui, vamos ver se eu consigo. Olha, eu coloquei uma chapa bem reta aqui, tá? Até que consegue alguma coisa, tá vendo? Ela tá bem mais limpa que a outra pelo menos. Vamos ver se eu consigo afundar mais. Ah, dá uma boa ajuda, mas ela ainda tá porosa. Vamos ver, vou tentar desgastar mais um pouquinho. Pessoal, funciona. Olha só, compara as duas. Olha as marcas. A iluminação tá boa aqui? Uhum. Olha as marcas que tão aqui, olha como essa aqui tá retinha. Ela é porosa, porque é um material poroso, né? Mas não tem mais aquelas ondulações, ó. Que aqui você passa, você sente a ondulação. E aqui, ela tá reta. Vamos fazer essa aqui. Pessoal, ó. Tô com as outras duas pastilhas na mão. É... Ó, aqui vocês não vão conseguir ver. A máquina não vai conseguir pegar, mas eu consigo ver Um empeno entre a chave e a pastilha, tá? Mas vocês também aqui conseguem ver a diferença de cor. Tá vendo? Onde tá mais azulado, ó. Isso aqui é temperatura, tá? Isso aqui é temperatura. Eu andei dando umas freadas fortes com ela também. Então, é temperatura isso aqui. Vamos lá. Ó, olha aqui o lixê que dá pra vocês verem. Olha como aqui tá mais baixo. Tá vendo? Não tá lixando. Olha aqui, ó. Os riscos que tem aqui. Tá vendo? Ó. Aqui, aqui e aqui tá escuro ainda. Não tá lixando. Eu vou ter que afundar até tirar isso aqui. Ó. Começou a tirar aqui, tá vendo? Mas o risco ainda não saiu, ó. Vamos lá. Ó, saíram. Tá vendo? Então, eu vou deixar ela assim. Ó. Vamos fazer a outra. Ó. Mesma coisa da outra, tá vendo? Olha os riscos. Uhum. Não é? Tá conseguindo ver? Uhum. Tá quase saindo os riscos, tá vendo? Tem um aqui e um aqui ainda. Ó. Uhum. Vamos tirar eles. Falta só um. Ó. Uhum. Uhum. Ó, pessoal. Saiu. Tá vendo? Agora a pastilha tá lisinha. Ó. Filma aqui, ó. Isso aqui é tudo pó de pastilha, ó. Tá vendo? É material de pastilha, ó. E tem um monte que eu joguei, ó. Como é que fica? Agora eu vou lavar a mão e já vou colocar essas pastilhas e vou testar o freio. Tamo de volta aqui, então. Vamos colocar as pastilhas. Pra colocar, só encaixar ela. Ó. As duas pastilhas. Essas pastilhas são da EBC, se alguém quiser saber. Tá? E... Vamos colocar. Aqui. Deixa eu pegar o pino. Que a minha câmera tá na minha frente. Eu tenho uma câmera aqui. Ela tá bem na minha frente. Vai calar um pouquinho, câmera. Isso. Tem uma setinha apagada aqui, tá vendo? Up. Assim. Coloca o pino aqui, ó. E segura a pastilha aqui por trás. Encaixa, ó. Tem que encaixar nas duas. Um. O pino aí encaixou. Né? Aí. Pronto. Agora na de cima ele tem um pininho aqui, tá vendo? Então você aperta ele, ó. Que ele entra. Pronto. Confere aqui por cima se entram nos dois. E pronto. Outra coisa. Isso aqui não é pra apertar. Tá? Eu vou falar de novo. Não é pra apertar. Isso aqui vai um quilinho de torque aqui. Um quilinho de torque não é nada. Tá? Isso aqui não é pra apertar. A hora que você vai tirar depois você sofre. Certo? Então, ó. Encaixa a chave aqui. Ó. Tá apertado. Encaixa a chave aqui. Tá apertado. Pronto. É isso. Vamos fazer o outro lado. Vou pegar as pastilhas aqui. E aí câmera, você já sabe colocar a pastilha agora? Não. Não? Não. Por que não? Vamos aprender então, ó. Pega a pastilha. Coloca o lado da pastilha do disco. Aí, ó. Colocou. Colocou. As duas. Você segura aqui por trás, ó. Tá vendo? Uhum. Ó. Se você colocar alguma coisa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Uhum. É vazada a pinça. Ó. Você coloca o dedo aqui. Segura ela. A setinha. Ó. Cadê? Aqui. Ó. Coloca a setinha pra cima. Aí você coloca o de baixo primeiro. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Só encosta e pega a primeira pastilha. Coloca aqui. Ó. Tá vendo? Aperta. Ó. Aí você fica olhando, ó. Você tem que pegar a segunda pastilha também, ó. Esse aqui é mais chatinho mesmo. Pegou a segunda pastilha. Uhum. Ó. Debaixo tá colocado. Aí você vem aqui e ajeita. Tem um pininho aqui no meio. Tá vendo, ó? Uhum. Uma abinha, ó. Aqui, ó. No meio. Essa abinha, ó. Sim. Ó. Coloca o pino aqui. Ó. Garante que vai pegar a pastilha. Segura com o outro dedo aqui, ó. Aperta o pino. Empurra. Pronto. Pegou as duas pastilhas. Confere. Olha bem por aqui, ó. Você consegue ver que pegou a segunda pastilha. Uhum. Às vezes a chave escapa mesmo. Ó. Aperta. Tá? Tá apertado. Tá apertado. Pronto. É isso. É assim que coloca a pastilha. Agora, ó. Dica. Vem cá. Filma o manete, vem. Dá a volta aqui. Filma o manete. Olha que eu apertar a primeira vez, o manete vai lá embaixo. Ó. Tá vendo? Ó. Tá sem freio. Agora eu comecei a dar freio. Deu freio. Ó, deu freio. Pronto. Porque lembra que eu afastei as pastilhas? Você tem que bombar um pouco pra ele encostar novamente as pastilhas. Tá bom? E, então, pessoal, esse foi mais um vídeo das 900. Esse procedimento na pastilha. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou testar a moto e depois, no próximo vídeo, eu falo se deu certo ou não. Tá bom? Então, obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho